Música Meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo vamos fazer uma deliciosa sobremesa super saudável. Então quer aprender a fazer essa delícia? Assista o vídeo até o final. E se você é novo por aqui, o que você acha de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para você aprender mais coisas deliciosas. Então sem muito papo, vem comigo! Muito bem amigos, vamos iniciar aqui a nossa receita em um recipiente. Vou colocar 10 colheres de sopa de água e aqui eu vou diluir 24 gramas de gelatina incolores sem sabor, equivalente a dois sachês. E é só misturar tudo muito bem. Música Nesse ponto vamos pegar a nossa gelatina e vamos derreter em banho-maria ou no micro-ondas por 30 segundos já é suficiente. Já no liquidificador vou colocar 200 gramas de creme de leite. Também vamos adicionar aqui meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau, pode ser achocolatado. Vou colocar meia xícara de demerara, açúcar demerara, pode ser adoçante. E também 700 ml de leite morno. E por último, aquela nossa gelatina simpática que nós já derretemos. É só tampar e liquidificar. Música Tudo bem batidinho, aqui peguei minha forma. Eu estou usando uma forma de silicone que eu untei apenas com um fiozinho de óleo. Nós vamos colocar aqui em um prato para ela não se mexer, não estragar a sobremesa. Adicionar todo o nosso líquido da nossa massa, cobrir com um papel plástico filme, levar na geladeira por 2 horas e já é suficiente. Chegou um dos momentos que a galera mais gosta. Eu quero mandar um forte abraço para quem deixou o nome da cidade no último vídeo. Quero te agradecer por ter deixado a sua curtida. Então o primeiro forte abraço vai para a Sida, que fala lá de Portugal. Um forte abraço Sida, muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E o segundo forte abraço vai para a Luciana Silva, que fala aqui de Guarulhos, São Paulo. Um forte abraço também Luciana, muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E vocês meus amigos, estão curtindo o vídeo? Então já deixa o seu gostei e deixa aí nos comentários o nome da sua cidade, para a gente poder agradecer vocês por terem deixado a sua curtida e marcar com um coraçãozinho. Então sem muito papo, vamos ver como ficou a nossa delícia. Vem comigo! E olha só amigos, já se passou o tempo, acabei de tirar da geladeira. Vamos ver como ficou a consistência. Antes de desenformar, faz o teste do dedinho para ver se está consistente. E é só desenformar. Já vou cortar logo um pedaço dessa delícia para poder experimentar aqui. Meus amigos, ficou bonitona. E olha só, super consistente. Então vamos experimentar. Já peguei aqui um pedaço bem generoso. E olha só, super consistente e super deliciosa. Façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. E bom apetite! Chegamos ao final de mais um vídeo. O que vocês acharam dessa sobremesa? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e o nome da sua cidade. E aqui do lado eu estou deixando duas sugestões para você de vídeos bem interessantes do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!